Ai, o dia tá lindo, que me ensorará, dia de piscina, cê verei já e churrasco, salve, salve, meu Deus, quase caiu, salve, salve, família, beleza, começando o mesmo vídeo aqui no canal, tá ligado, é os guri, e não adianta, vamos dar a área pra não tomar a área, família, primeiramente, um bom dia aí, esqueça tudo, né, agradece a Deus por tudo dar essa música, tá ligado, é os guri aqui, ó, família, hoje é mais um videozinho, de escola, tô indo pra escola aqui, acordei, acordei me atrasar, é que eu acordo cedo, né, demais, acordei 6h20 hoje, mais ou menos isso, daí também é um banho, e é isso, fazia uma cota, acho que uns 3 pra 4 meses que eu não vi o chuveiro assim de perto, e daí, família, acompanha esse videozinho que vai estar insano aí, de escola, né, família, mostrar meu dia a dia de vocês, e é marcha, que a gente pega. Oi, pedra, estamos chegando aqui na escola, atrasado, eu entro 7h30 acho, e agora é 7h50, 20 minutos, eu já vim até, filhado. Ah, como sempre, né, tia, como é que você vai estar, tudo bem? Meu Deus. Marcha, tia. Como é que tá, doutor? Oi, meu amor. É assim que eu trato as mulheres aqui na minha escola. Oi, tia, como é que a senhora tá, tudo bem? Marcha, tia. Marcha, tia, vamos vestir a garrafa. Tá, né, chegar na sala agora, tirar com a câmera baixa, porque eu tô chegando atrasado, daí não dá pra ficar se arreando, né. Quem tá entendendo? Quem tá entendendo? O que eu tô fazendo? Estudar o edificio. Estudar o edificio. Estudar o edificio. Estudar o edificio. Marcia. 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 Isso é tudo. Macio. Ei, tchau. Feliz dia das mulheres pra vocês. Marcha. Olha, eu não sabia qual dia é dia das mulheres. Eu sabia, eu dei pra minha namorada. Marcha pra asada... Quando você vai na cabeça minha volta, tá ligada? Hã? Eu gravando, tô falando merda, filho. Eu falei, milha, desejo um feliz dia das mulheres. Cala a boca, filho. Ô, velho, feliz dia das mulheres pra ti também, mano. Amém, mano. É verdade. Pô, feliz dia das mulheres pra todas as mulheres aí do Brasil. Esqueça tudo, Marcha, as mulheres são muito importantes. Como disse, eu amo todas as mulheres. Eu também amo. Principalmente as lindas. Ô, velho, fica de boa, se eu já te embola e já... Ah, cuida, velho. Mas, família, as mulheres são muito importantes aí na nossa vida. Não, não, apaga, 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 apaga. Não corta essa parte, eu acho que não apaga. Não, não, apaga. Não, não, eu vou cortar. É, filho, apaga, apaga. Não, não, não. Não dá pra falar dessa, filho. Não, não, eu vou cortar essa... O quarto, velho, vai, vai. Vamos, vamos, vai. Vamos, vai, vai. Não, 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 não. Daqui, daqui, daqui. Não, não.